Especificamente agora em 2023, com menos casos, menos agravamentos por causa da doença, a maioria da população já tendo tomado pelo menos duas doses, né? Como foi essa procura em 2023 para fazer esse reforço da Covid-19? Então, o reforço da vacina Covid está liberado para toda a população acima de 18 anos e para alguns públicos específicos, população imunocomprometida, né? Acima de 12. O reforço pode ser feito acima dos 12 anos com critério. A população acima de 18, toda a população acima de 18 pode estar recebendo o reforço da vacina Covid-19 bivalente. Mas, infelizmente, a procura tem sido baixa, né? E se a gente for olhar os recortes históricos, a gente teve eventos de coronavírus em 2002, que é eventos de coronavírus em 2012, tudo isso no Oriente Médio, né? E aí, a nível mundial, a gente teve em 2019, então no dia 31, né? O evento que transformou o Covid, a infecção pelo coronavírus, um evento pandêmico mundial. Mas era o mesmo vírus? O coronavírus, né? Só que vírus é um micro-organismo que ele se adapta ao ambiente e ele se modifica, né? Que são as variantes que surgem. Então, estar com a vacina em dia é diminuir a força desse vírus nos ambientes, né? Então, a gente faz previsões futuras, né? Daqui a pouco, se as pessoas não se mantiverem imunizadas, a gente pode estar diante de novos acontecimentos desagradáveis, né?